Você vai estar com você? Sim! Vocês sempre nos veem a gente, vocês sempre nos veem a gente, vocês sempre nos veem a gente. É... Não se preocupe. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar um pouco mais sobre o GOT7, todas as revelações deles nesse comeback. Nesse último comeback, a gente pode dizer que eles estão enfrentando a era mais especial, mais autoral, mais independente da carreira deles, até porque vocês acompanharam a tour que aconteceu nos últimos anos, deles se desligando da JYP. Cara, tudo que eles fizeram nesses últimos anos, veio como um novo pavimento no K-pop. A gente adora falar isso aqui no Brasil, né? Quem pavimentou o quê? Quem pavimentou a liberdade pós saída de uma grande empresa? Sem litígio, sem nenhuma grande complicação. GOT7. Eles atingiram algo, né? Tipo, que ninguém nunca conseguiu antes. Vários outros grupos já não se sentiram mais confortáveis de estar naquela casa, né? No caso, a empresa. Onde eles debutaram, onde eles estavam e quiseram se desligar pra buscar outras empreitadas. Isso não é a primeira vez que a gente vê no K-pop. Mas da forma como eles alcançaram isso, essa liberdade criativa, essa autonomia e saindo de portas abertas, saindo bem com a empresa que os formou, saindo bem com as pessoas que deram pra eles, a carreira deles pra eles de conversa, é muito interessante porque isso prova a consistência do trabalho deles, a amizade deles e, obviamente, né? Tipo, a gente tem que dar um shoutout especial pro líder maravilhoso que o JB é. Então tem muita revelação nova agora que eles voltaram com o Nananá. A gente reagiu pra membros, se vocês quiserem se tornar membros. Se você já tá chegando nesse vídeo, já se inscreve nesse canal, já dá like nesse vídeo e vai seguir a gente nas nossas redes sociais ao lado também, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, roxinha. A gente tá em todo lugar nessa internet, é só procurar. Então bora começar o vídeo, né? GOT7 é um grupo masculino sul-coreano formado pela JYP Entertainment em 2014. O grupo é formado por sete integrantes, Mark, JB, Jackson, Jin Young, Young Jae, Bambam e Yu-Gi-Oh. Todo mundo acompanhou o que aconteceu com o GOT7 ano passado. Todos eles não renovaram o contrato com a empresa, mas eles continuaram afirmando que o grupo não estava dando um desvende, que aquela saída deles da JYP não significava um desvende. Cada um dos meninos foi procurar um respaldo para suas carreiras individuais, assinando com diversas outras empresas. E a gente viu a carreira dos meninos individualmente ano passado, dando uma guinada gigantesca. A gente fez inclusive um vídeo falando só sobre isso, né? Como a carreira individual de cada um dos meninos floresceu. A gente teve muitos álbuns solos sendo lançados. A gente teve o Jin Young atuando demais. A gente teve o Young Jae atuando também. A gente teve o Mark assinando lá nos Estados Unidos com a CAA, que é a casa de pessoas como Beyoncé, Harry Styles, Lady Gaga. Ou seja, muita gente gigantesca. A gente teve o Jackson também tomando mais uma vez o papel de CEO. A gente tem feito vários negócios e acordos, inclusive com a Sublime Artist. Então assim, a gente conseguiu ver cada um dos meninos estrelhando seus passos solos brilhantemente. Foi um ano muito especial para os indivíduos do GOT7, né? Os meninos floresceram. A gente teve coisas que a gente nunca tinha tido antes, né? O Jin Young estrelando aí dramas super bem sucedidos, ficando em lugares altíssimos no brand reputation de atores, né? Todos eles lançando álbuns, tendo autonomia de bowl, vivendo aí a sua verdade. O Jackson sendo um dos headliners do Coachella. Foi muito legal tudo o que aconteceu para eles nos últimos anos. E é até difícil você ver isso no K-Pop. Tipo, cada um seguir seu caminho e ter tanto êxito sozinho em menos de um ano quanto eles tiveram nos últimos oito com o GOT7. Isso é muito especial. Só que ficava, obviamente, aquela leve apreensão no coração de todo mundo. Porque, às vezes, se é difícil conciliar a gente entre um ou dois membros de um grupo que, na hora da renovação de contrato, escolhem ir para outras empresas para voltarem, né? Era o tempo que a gente demorou ir para ver Girl Generation juntas de novo. A gente ficou pensando, tá, não, não é um desband. A gente confia nos meninos. Eles falaram que não é. Eles voltaram com tudo nas carreiras solos. Eles mantiveram o nome. Isso tudo muito especial. Só que aquela coisa, né? Quando que ia vir esse comeback e tal? Foi um comeback, não vamos dizer às pressas, mas eles queriam provar para a gente que eles não estavam de brincadeira. Eles realmente colocam o GOT7 como prioridade na frente de tudo. Eles, por estarem muito atarefados individualmente, tiveram uma janela de tempo ali de apenas três a quatro meses para prepararem esse álbum, mas eles preferiram cancelar tudo e jogar, mesmo que eles tivessem pouco tempo para isso, jogar nesse álbum para trazer uma coisa para a gente, para eles estarem tranquilizando a gente de que eles não iriam a lugar algum. E com isso eles lançaram o último álbum deles com a faixa de título Na 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 nessa última semana. Que simplesmente debutou em primeiro lugar em 95 países no iTunes, se tornando o segundo grupo do que para fazer isso. Antes só o BTS tinha causado essa marca. Agora o GOT7 entra aí para o hall de grandes artistas do mundo da música. Porque sério, você colocar um álbum para emplacar em mais de 100 países em primeiro lugar... Isso não é para qualquer um não. Definitivamente não é para qualquer um. Mas então, como que esse projeto surgiu? O que aconteceu? O que eles falaram? Como é que foi esse último ano e meio que a gente ficou apreensiva de saber se eles iriam ou não voltar como um grupo na glória de todos os tempos antigos? A gente vai falar para vocês agora. E para marcar esse retorno triunfal dos meninos, obviamente que eles iam se encontrar com os fãs. E esse encontro aconteceu no ginásio olímpico de handball de Seul. E o evento se chamava FinCon Homecoming. Tipo, voltando para casa. E uma coisa muito bonitinha que aconteceu foi que os fãs levantaram em um determinado momento plaquinhas de GOT7, minha casa. Mostrando que não só os meninos estavam voltando para casa, mas os fãs também estavam novamente se encontrando de novo em casa com GOT7. E os meninos mostraram para a gente que não era só a gente que estava preocupada com o futuro do grupo. Tipo, assim, meio apreensivo. Tipo, quando será que vai vir um comeback do GOT7? Mas os meninos também estavam muito preocupados com a gente continuar com eles, né? Inclusive, o Bambam chegou a falar que ele via várias pessoas vendendo álbuns do GOT7 online. E isso deixava ele um pouco apreensivo. Tipo, será que os nossos fãs estão desistindo da gente por causa da demora que a gente está tendo para voltar? Será que os nossos fãs estão saindo do fandom e vendendo suas coisas porque eles não têm mais interesse na gente? Eles ficaram realmente muito preocupados com isso. E ele, inclusive, pediu para a gente nunca deixar ele. Fica tranquilo, Bamba. Isso nunca vai acontecer. Nunca! Outro momento muito especial também foi o próprio Jin Young falando que nesse último ano e meio, né? Fora um pouco dessa vida de idol, que é muita pressão e tal, ele viveu uma vida meio que normal. Fora do extraordinário da vida de um idol. E que agora, estando de novo com a gente, sentindo todo esse carinho, esse amor da massa das HC's, ele se sentiu especial de novo. Ele chorou bastante. Ele falou assim, obrigado por me fazer ele me sentir especial de novo. Porque eu estava andando aí sem meu brilho, né? Sem, tipo, saber, sem ser lembrado diariamente do quanto especial é fazer parte desse projeto que é o GOT7. Então, é muito legal. A gente sabia que... A gente já falava isso para todo mundo. A gente faz muitas lives todas as quartas-feiras aqui no canal. Que, tipo, a gente nunca duvidou que eles fossem voltar. Só que a gente sabia que esse primeiro grande comeback seria o mais complicado de acontecer. Porque, tipo, toda vez que você está embarcando no projeto, a primeira grande coisa que você tem que fazer é a mais delicada. Depois, eles já vão estar com uma máquina bem cheia de óleo e combustível. E eles já vão saber como que funciona o schedule de cada um. Como que funciona a empresa de cada um. Para, tipo, liberar eles para essas empreitadas que envolvem o set. Já que todos estão em empresas diferentes. Mas, agora que isso acontecer, a gente já pensava que o próximo trabalho deles no futuro já vai vir com muito mais tranquilidade. Já vai ser uma coisa que eles já vão estar acostumados em fazer. Parte do ano trabalhando nas coisas que eles querem fazer enquanto solistas. E a outra parte do ano trabalhando como God Save. Então, foi bem legal esse ajuste. Finalmente aconteceu. Eles correram com isso para tranquilizar a gente. Isso é muito especial. E o legal também desse comeback é que a gente sabe que, como os meninos agora estão tendo uma liberdade criativa muito maior do que eles já tiveram, a gente consegue ver um pouquinho mais da cara dos meninos, né? Como produtores e como criadores mesmo ali por trás da música. Mas o mais interessante é que, nesse primeiro comeback, né? Nessa nova jornada dos meninos, eles não se arriscaram tanto quanto eles pretendem fazer nos próximos álbuns. Eles quiseram, até pelo tempo oculto que eles tiveram para planejar esse comeback, eles deixaram um pouco mais com a cara que a gente está acostumada a ver o God Save. Mas eles falaram que com mais tempo, com mais preparo, mais para frente, eles podem trazer coisas que vão surpreender a gente ainda mais. O que será que esses meninos estão arrumando? Sim, eles querem fazer um som que, na verdade, a gente nunca ouviu ou imaginava que o God Save fosse capaz de fazer. Inclusive, no momento que cada um foi seguindo suas carreiras, né? Buscando suas carreiras solos ainda mais, todos eles foram percebendo o quanto eles amavam o God Save, o quanto eles amavam performar com o grupo. Porque, querendo ou não, é diferente, né? Você fazer uma performance solo e você se apresentar com um grupo. Mas, ao mesmo tempo, todos eles disseram que esse momento, né? Esse momento de perseguir as carreiras solos de cada um foi muito essencial para todos eles como pessoa mesmo. Foi muito essencial para eles crescerem como artistas como pessoa e também para eles darem valor àquilo que eles sempre tiveram, que somos nós e eles mesmos, né? Ter um ao outro ali perto, conviver enquanto grupo, enquanto família, enquanto colegas de trabalho. Então, realmente, é o melhor dos dois mundos. Eles alcançaram coisas muito valorosas para eles enquanto pessoas, enquanto artistas individuais, mas podendo dar o triplo de valor que eles já davam, né? A esse projeto. Porque quando a gente, não é que perde, né? Mas quando a gente não está tão próximo mais ou vivendo a mesma rotina que a gente vivia antes, a gente vê o tanto que aquilo era especial, né? Então, é muito legal. Todo esse crescimento foi muito essencial para a gente estar vendo agora essa era tão especial. Porque Nananá é uma música que, sim, tem a cara do Got7, mas, ao mesmo tempo, é muito nova, é muito fresh. Não tem muito aquela cara, aquela coisa meio tipo, ah, não sei o que, a Kid Waping fazia e eles fazerem também, né? Que era um processo criativo diante da empresa com os meninos. Mas era uma outra cara também. O Got7 agora está mais leve. Não é muito especial isso. É, tipo, ver os meninos. Eles estão os mais velhos que eles já tiveram. Eles estão agora, tipo, adultos mesmo e tal. Anos de carreira. Mas eles estão leves. Isso é muito especial. Porque, geralmente, a indústria vai tirando da gente. Não nos dando, né? É uma indústria muito difícil. E, como a Nath disse, realmente esse mundo, né, suga muito do artista. E o Jin Yang chegou a falar um pouco sobre esses anos no Got7. Um pouco até sobre como isso afetou a personalidade pública dele. Que agora a gente está vendo ele um pouco mais leve, um pouco mais brincalhão. E, em outrora, né, em outras épocas do grupo, ele tinha até a fama de ser o mais severo. Mais mal-humorado. Mais mal-humorado. Mas ele chegou a dizer que ele sentia que ele tinha que ter essa personalidade. E, às vezes, ele até sentia que os outros membros ficavam um pouco desconfortáveis quando ele estava agindo desse jeito. Porque ele não é assim. Vocês me viram nos últimos dias. Sou muito leve e brincalhão com os meus membros. Foi isso que mudou. Antes, quando íamos pro exterior ou tínhamos compromissos, eu era o quieto e severo. Eu apenas senti que tinha que ser essa pessoa. Eu estava muito, muito sério. Os membros ficavam um pouco desconfortáveis perto de mim quando eu estava assim. E eu senti que, embora estivesse tentando o meu melhor, não estava sendo honesto. De acordo com a jornalista Taylor Glesby, que ficou uma semana ao lado dos meninos, né, tipo, fazendo entrevistas, até porque eles estavam se preparando pra esse comeback e várias promoções. Ela chegou a dizer que esses momentos fizeram o Jin Yang até contemplar desistir de tudo. Não fazer mais parte dessa indústria. Porque é uma indústria que tira muito da gente. A gente reitera isso sempre porque não. É fácil. É só pros fortes, gente. Não é só sobre talento. É sobre ter uma rede de apoio. É sobre pessoas que se importam de verdade com o seu bem-estar, com a sua carreira, com o seu processo criativo. Graças a Deus, os meninos conquistaram essa rede de apoio com a gente, com eles mesmos, né, com os times que eles juntaram ao longo das suas carreiras. E conseguiram passar por essa maré. Inclusive, o Jackson mesmo falou que, tipo, o GOT7 é minha casa. Apesar dele ter todos os projetos, ele não pensou duas vezes. Ele não titubeou em, tipo, cancelar tudo, dar prioridade pro GOT7, porque ali é a prioridade dele. Ele quer que os fãs entendam que ali tá a prioridade dele. Isso é muito especial. O Bamba também macetou haters, como sempre, né, o Bamba adora fazer isso. É bem de prática dele. Falando, tipo, cara, não julguem a gente sem vocês saberem do que a gente tá passando, tá? Porque a gente não deu dos band coisíssima nenhuma. O Young Jae chegou a dizer também que não tá nem aí quando ele escuta que as pessoas sempre falaram. Ah, esse povo veio tá acabado, né? Dos band. Dos band, dos band. Não volta, não. Porque ele falou, gente, não é verdade. Então, pra mim, uma coisa que bate e volta. Porque eu não ligo pra isso. E uma coisa legal também que o Young falou, que eu achei muito bonitinho que a gente pode pontuar aqui, é que ele falou que uma das forças pro GOT7 continuar é aquelas coisas que inspiram eles. E um grupo que inspira muito de Young é o 2P. 2P. Que é um grupo sênior da JYP, né? Que, tipo, os meninos viram debutar enquanto trainees, né, tava lá dentro da empresa. E, muito provavelmente, muitos deles se tornaram um idol até por causa dos meninos. E os meninos têm anos de carreira. Já alguns já saíram da JYP. Um deles vai ser até pai agora, eles já passaram pelo exército, saíram mais fortes ainda e continuam tendo o 2P como prioridade. Então, eles disseram, literalmente, quanto tempo eles puderem pra dedicar ao GOT7, eles vão dar. Mas, agora que a gente falou do processo criativo, como eles deram a volta por cima, coisa interessante, a gente tem que falar da coisa mais importante desse vídeo. Que, na minha opinião, é a coisa mais impressionante que o GOT7 fez em toda essa caminhada dos últimos dois anos de desligamento da JYP. E, redebute, por assim dizer, né, na Warner Music. Que é como eles conseguiram sair com o nome do GOT7, sem nenhum litígio, sem nenhuma briga judicial e, de portas abertas, mantendo uma boa relação com a JYP. Primeiramente, o JB revelou uma coisa que deixou até todo mundo surpreso, que era como era trabalhar, realmente, dentro da JYP, como era a relação deles com a empresa e era melhor do que a gente imaginava, na verdade. O JB chegou a dizer que eles tinham, assim, uma liberdade dentro da empresa e que, inclusive, eles pensaram, a princípio, em renovar com a JYP. A ideia era todos eles se renovarem e que a proposta feita pela JYP, depois de todas as conversas deles de quererem embarcar em carreiras solos, era boa! Era boa! Eles realmente acharam a proposta boa, mas eles queriam mais. Cada um deles queria ter mais controle, queria ter mais visão. Eles queriam mais do que a JYP poderia oferecer pra eles. E o JB chegou a dizer que ele entende o lado da JYP, porque é uma empresa, né, uma corporação gigantesca e eles também precisam de ter aquele lado de empresa mesmo e que, por isso, todos eles resolveram não assinar com a JYP, mas saíram de lá com bons termos. Do jeito que eu vejo, não é bom que artistas pensem apenas em seu próprio aspecto. A empresa também precisa ter sua opinião. Trata-se de encontrar um meio termo e isso não é uma coisa ruim. É melhor do que eles não se importarem e apenas nos deixarem fazer o que quisermos. A liberdade é boa, mas a estrutura também é necessária. E é muito legal saber que o JB tem essa visão tão prática sobre esse assunto. Lógico também que ele não ia colocar a boca no trambone, né, gente? Obviamente, porque saiu amigável, né? Pra ser um molido, nós temos que ser políticos, a gente tem que ser diplomata. Mas dá pra ver que, genuinamente, o que incomodou ele não foi a forma como a JYP geriu, mas a forma como ele queria ser gerido daqui pra frente. E era nesse lugar que eles não conseguiram se encontrar mais ou se identificar mais com a forma que a JYP queria levar o grupo, né? E que bom que ele saiu assim. E ele falou que ele ficou muito surpreso porque foram negociações amigáveis e quando eles optaram por não renovar, ao chegar nos diretores da empresa, ele chegou a falar, olha, a gente optou por não permanecer e a gente queria muito saber se os senhores poderiam deixar o nome com a gente e o que a gente precisa fazer pro nome continuar com a gente, pra vocês cederem esses direitos. E eles cederam meio que super facilmente. Inclusive, os meninos até acharam o JB super suave e maneiro nessa hora. E ele ficou querendo, tipo, não se vangloriar muito, mas ele acabou dizendo assim, não, ele acabou se rendendo, é bem legal o que eu fiz mesmo. E, cara, eles conseguiram sair sem sofrer do locklist, de portas abertas, mantendo uma boa relação. Inclusive, o Bombão chegou a dizer que, apesar dele não ter, né, tido um momento ainda, né, uma oportunidade de ligar pro JYP pra perguntar o que ele tá achando dos meninos agora nessa nova caminhada, ele tem certeza que todo mundo que trabalhava com eles, o JYP e a galera da JYP, na época que o God7 debutou e que ajudou os meninos a chegarem onde eles estão, estariam todos muito orgulhosos do que eles fizeram agora, nessa nova empreitada, desde que eles deixaram a empresa. E eles poderem sair com o nome deles foi muito essencial, porque isso pra eles era o mais importante. Era eles poderem sair dali, podendo continuar se chamando de God7. O JB chegou a dizer que, se eles tivessem saído sem o nome, que eles teriam perdido parte da alma deles. E nós, como fãs, estamos muito orgulhosos, obviamente, de tudo que eles fizeram, o tanto que eles realmente pavimentaram uma nova forma de sair de uma empresa no K-Pop. Mas eles não acham muito isso, não. Eles são muito humildes pra isso até, inclusive. Eles falam que, eles não sentem que eles fizeram algo especial demais, porque eles receberam muita inspiração de artistas antigos, né, de sêniors deles da indústria. Não é a primeira vez que isso aconteceu, inclusive na própria JYP, né, o G.O.D. Era da Cyrus 8Q, saiu de lá, manteve o nome, foi pra JYP ali no final dos anos 90, início dos anos 2000. Teve o Chinua com a SM também. A gente já teve vários outros casos, então eles se colocam em um lugar de muita humildade. Eles não se sentem pioneiros de nada, de Niang e JB. Ficaram reiterando isso direto, assim, na press conference que eles fizeram com a imprensa, né. Mas a gente sabe que não é bem assim, né. Porque a gente sabe que se a gente for olhar histórias de grupo como o Tierra, o Highlight, que se chamava Beast, tudo que o Chinua passou também. Muitos desses grupos sofreram muito pra conseguir promover com seus próprios nomes. No caso do Highlight, nem conseguir promover com o nome Beast, conseguiram. É a primeira e única vez que a gente tá vendo isso. Então eles deveriam sim tá querendo dar tapinha nas costas um do outro, porque eles foram brilhantes. Foi uma jogada de mestre, mostrou muita determinação, mostrou muito jogo de cintura, uma inteligência emocional que às vezes a gente não encontra, né. Porque quando a gente tá perdendo uma coisa que é muito importante, tipo o nome Got7 é tudo, é a alma deles. Literalmente foi isso que o JB falou. Então você tá perdendo sua alma, às vezes você não fica com inteligência emocional pra negociar. Você quer gritar? Espernear? E eles respiraram fundo e conquistaram tudo o que eles queriam. É impressionante o que eles fizeram. Inacreditável. Eles deveriam estar se vangloriando sim. Porque eles foram realmente o primeiro grupo que saiu de forma tão amigável assim da empresa. E o fato deles não estarem se vangloriando só mostra os homens que eles são, né. Que a gente tava certo o tempo todo de estanear esse grupo aí há oito anos. Realmente eles são seres humanos ímpares. E inclusive podem ficar tranquilos, tá. Porque todos eles falaram que o Got7 ainda vai durar muito tempo. Eles não sabem quando que vai acontecer o próximo comeback do grupo. Pode ser que demore mais. Até porque eles falaram um pouquinho sobre o alistamento militar. Que alguns membros têm que fazer. Eles têm que se alistar em algum momento. Então eles sabem que isso vai acontecer no futuro. Mas eles falaram pra todo mundo ficar tranquilo. Que eles vão permanecer juntos até depois do exército. E que vai ter muito do Got7 ainda. Que Got7 realmente é set e é pra sempre. Ai gente, eu fico muito feliz de estar trazendo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Vai seguir a gente nas redes sociais. Pede aí mais temas pra gente trazer pra você. Um tudo sempre. E é isso. Um beijo. Aniam!